Você falou no Starlink, essa ideia do Elon Musk tá próxima já de fazer uma... É uma internet mundial, né? Qual que é a ideia dele? Cara, a internet dele é colocar muitos satélites em óbito, 12 mil. Só ele quer colocar 12 mil. Nossa. Hoje a gente tem 5 mil funcional. Só Starlink vão ser 12 mil. Caramba. Entendeu? Então ele quer colocar 12 mil satélites e a ideia é levar a internet pra qualquer lugar do mundo, cara. E como ele vai ganhar dinheiro? Porque vai ser gratuito, né? Não, não é gratuito, não. Você paga a antena lá, você compra a antena e tudo, tá? E aí também ele tem que saber os lugares pra abranger tudo, né? Então, mas aí com 12 mil satélites, não vai ter ponto na Terra que não vai estar. No deserto do Saara vai ter... Já tá funcionando, viu? Starlink já tá funcionando nos Estados Unidos, no Canadá. Mas quantos satélites ele já mandou? Cara, eu até fiz live do lançamento dele essa semana. A somatória deu 1.440. Já tem? Já tem 1.440. Esse cara, ele fala e faz mesmo, né? Faz, faz. E o satélite é dele e o foguete é dele, né, cara? Então é fácil. Então ele manda... E o satélite é simples também, porque não precisa de câmera, não precisa de nada. O satélite pequenininho... O que ele faz? Ele só tem o transmissorzinho ali, das bandas de internet. Vai lá, bate. Isso. E o painel solar pra pegar energia. E o satélite dele já tem um sistema de inteligência artificial, que se ele ver que vai bater em outra coisa, ele manobra pra queimar na atmosfera da Terra. Caramba. Ele tem um motorzinho, então ele tá vindo. Vem um lixo espacial aqui, ele manobra e queima na atmosfera. Mas só com o LG solar ele consegue fazer tudo ou tem também outra forma? Não, ele tem um motor. Ele tem um motor iônico, que a gente chama. Aí ele liga ali, manobra. Só que o sistema é todo de inteligência artificial, mais ou menos o Tesla, né? O carro dele que vai vendo as coisas. Exatamente. O satélite vai meio que vendo ali, mapeando. Cara, detectou um problema, manobra e queima na atmosfera. Então queimam vários aí. Por isso que ele tem que lançar muito. Porque pra manter a rede funcionando... Volta em meio a um... Tem que ter. Então o pessoal já testou lá no deserto Mojave, já testou no meio do oceano, entendeu? Tá funcionando legal lá nos Estados Unidos. Cara, isso vai salvar a vida pra caramba, né? Você tá coberto com internet no mundo, Antártida, sabe? Então, na temporada de furacão do ano passado, eles já usaram o Starlink. Ah, é? Pra fazer os resgates e tudo. Porque a primeira coisa que quebra, quando você tem um desastre natural, é a comunicação. É. Você pode ver, é a comunicação e energia. Então você leva um geradorzinho, leva a anteninha dele. A antena dele é um negocinho, cara. Não é tão grande, não. Tipo essas antenas de parabólica, não tem nada a ver? Menor. Menor? Bem menor. Ah, é? Uma coisa assim? É, uma caixa mais ou menos. Os caras pegam a caixa, fazem unboxing hoje na internet. É, a caixa é desse tamanho, assim. O cara faz unboxing ali, tranquilo. E vem o roteadorzinho dele, aí você precisa de um geradorzinho e acabou. Então os caras levaram na última temporada de furacão e foi muito útil, cara. Porque não tinha, né? O furacão passou, arrebentou a rede elétrica e arrebentou a comunicação. E é um 5G da vida? O que que é? Cara, é diferente, né? Não é? Não é porque é via satélite e tal, né? A velocidade que os caras já testaram chegou ali na casa dos 200, 220 mega. No meio do nada, entendeu? É melhor do que a nossa fibra, cara. É melhor do que a nossa fibra aqui, velho. É melhor do que a nossa fibra. Então, mas o que eu falo é o seguinte, né? Assim, você não quer uma internet dessa pra colocar no meio de São Paulo. Porque aqui a gente tem a fibra, né? É. Mas o lance dela é pra esse negócio do meio do mato mesmo, entendeu? É pra desastre natural. É pra, por exemplo, lá nos Estados Unidos eles querem fazer um projeto com os indígenas lá. Então eles vão levar o Starlink e vão colocá-la nas tribos e tal. Aqui no Brasil, o pessoal lá, a Amazônia, os ribeirinhos lá que não tem acesso a nada, cara, teriam acesso a tudo. Então é pra isso. Ele quer pra isso. Mano, cara, a gente vai ter um público novo pra podcast, Mandíbula. Pensa bem, cara. Vem aí um monte de... Vem aí um monte de novo, cara. Ô, Elon Musk. Cara, Elon Musk é meu herói, cara. Ele é o Tony Stark. É o Tony Stark da vida real, né? É isso aí. E ele tá aí. Ele tá fazendo e vai fazer. Não, Starlink já é uma realidade. Ah, já é realidade, então. Aqui no Brasil já tá... A empresa já tá criada. Falta aprovação da Anatel. Aí é. Aí que é o problema. Aí que é o problema. Tudo é um problema. O cara vai pôr, bico, o cara vai pôr internet em parte, cara. É, vai ter que molhar a mão. Cara, se o Elon Musk fosse brasileiro, cara, imagina o trampo pra ele fazer as coisas. Ele tinha se matado. Não, não, ele tinha desistido, velho. Os caras falam, então, Elon, tem cinco vias aqui pra você assinar. É, eu vou só se entender. Não, mas eu vou perder a janela. É a janela de lançamento. É a janela de lançamento do meu foguete. Não, mas, cara, tem cinco aqui papéis pra você assinar ou você pode dar uma cervejinha pra nós aí e a gente libera esse negócio pra você. Mas lá ele já briga, cara, com a tal da FAA, que é a entidade lá que comanda os lançamentos dele. Ele já tem briga com os caras lá, que às vezes os caras encrencam de lançar o foguete dele e tal, sabe? E a base de lançamento dele é onde? Ele tá... Ele usa... Ele usa a da NASA. Lá na Flórida. Ele arrendou, né? Vamos dizer assim, a da Flórida. Mas hoje ele tá construindo em Boca Tica, no Texas, a Starbase, que chama. Que é onde ele lança o Starship, né? Que é aquela navizona dele, nova. Sei. Que ele tá testando ainda. Aquela que pousa em pé ou não? O Falcon 9 já pousa em pé, né? Cara, aquilo é assustador, né? Aquilo lá foi um negócio... A nave descendo assim, ela corrigindo e pá, em pé assim. Além de pousar em pé, ela pousa numa balsa no meio do mar, né? E a balsa é drone também, né? A balsa drone, que a gente chama. Como assim balsa drone? Não tem ninguém na balsa. Ah. É? Eu achei que voava. Eu falei, era só que faltava também a balsa sair por onde? Não, a balsa drone é que é uma balsa tipo... Remota, né? Remota. Controlada. Você controla ela pra cá, pra lá. Você põe a balsa num lugar e o foguete vem e põe. Ah, mano. O foguete é automático e a balsa é automática. Os caras controlando a balsa e o foguete, cara, que doido, velho. É muita tecnologia, cara. A balsa fica a uns 600 quilômetros da costa, o foguete vem e pousa direitinho. Pousa logo lá, cara. Semana transmitiu. É que você tá muito em cima disso, mas às vezes eu tenho noção que se a gente dorme dois, três meses, a gente perde muita coisa que tá acontecendo, não é? Se a gente não fica direto vendo as notícias, cara. Então, aí agora ele tá construindo o Starship, que é um foguetão dele, que é pra ir pra Marte, que é pra ir pra Lua e tal, que é diferente. Pousa em pé também e tudo. Mas tem o formato de um foguete? É um formato diferente. Lembra muito o foguete do Tintin lá que o pessoal abre. É mesmo? Aquele... Lembra muito. Só que ele tem um tanque que vão ser 70 metros de tanque de combustível e em cima vai essa nave que tem 50 metros de altura. Caramba. Nessa nave que vai gente, vai tudo. Por enquanto é o protótipo só que ele testa, tá? O pessoal fica preocupado. Ah, explodiu. Eu nunca vou entrar nessa nave, não. Ninguém vai entrar nessa, porque isso é protótipo que ele tá testando ali no Texas. Então, de vez em quando você vê aí. Ah, explodiu a nave do Elon Musk. Ah, ainda bem que não tinha ninguém. Não, cara. Não era pra ter... Não é que ainda bem que não tinha ninguém. Jamais teria ninguém dentro dela. Ele tá testando. E a ideia dela é que ela vai pousar de pé. Ela pousa. Ela pousou. O penú... O último explodiu no ar. Deu um problema lá, explodiu, tá tudo bem, porque é protótipo mesmo. O penúltimo pousou, ficou 8 minutos, depois explodiu. E ontem ele já transportou o novo lá pra base pra lançar aí nas próximas semanas. Então, é isso que você falou, cara. Piscou dois meses e já tá em outro mundo. Isso, mas a gente tá falando de coisas grandes, que é Starlink, foguete. Agora, em paralelo, tem as pequenas empresas fazendo tecnologias que vão ser utilizadas do foguete. Eu posso estar viajando, mas não fizeram alguma coisa, um projeto de fazer a casca do foguete de madeira ou de alguma coisa parecida com isso ou eu tô viajando? Eu li alguma coisa disso, sim. Porque a casca do foguete, o que que é? Que material que ele é? É alumínio? O que que é hoje em dia? Hoje você tem até de fibra de carbono. Tem uma empresa que faz, americana. A Rocket Lab faz o foguete elétron dela de fibra de carbono. Mas são compostos, né? É. Composto de alumínio. O Starship, não. O Starship é de aço. Por quê? É de aço. Porque o Elon Musk, cara, ele falou, cara, nós vamos fazer de aço que é mais barato. Ah, porque é mais barato. Só por causa disso. Não vamos fazer composto. Agora, o Falcon 9 é um composto, né? Composto de alumínio ali. É sempre uma mistura, né? De materiais, mas é como se fosse um alumínio da vida. É que a gente fala alumínio, o pessoal acha que é a latinha de alumínio de Coca-Cola. Não é, viu, galera? É. Bate um negocinho, ela já amassa. É isso que o pessoal fala aí, ó. O pessoal lançou. Como que foi pra Lua com uma nave de alumínio? Não é alumínio, cara. Não é a lata de Coca-Cola. Porra. E a nanotecnologia não pode também mudar alguma coisa? O lance de você ter alguma coisa... É que a gente fica assistindo filme da Marvel, né? A gente começa a viajar. É. Um tipo... Olha a besteira que eu vou falar pro... A gente tava falando naquele dia que veio o imunologista. Você comentou da nanotecnologia. É, nanorobô e tal. Não, mas eu tava pensando na... É coisa de filme, não sei se é possível um dia. Da nave se autoconsertar de nanorobôs, entendeu? Teve um... Ah, não. Isso aí não é tão... Aí, tá vendo? Chupa! Mas como que é? Não, você pode colocar pequenos robôs ali com um negócio de inteligência artificial. Se ele detecta algum problema, eles vão lá com coisa simples, né? Não pode ser uma coisa mais complicada, né? Mas coisa simples pode ser que eles consigam, sim, cara. Caramba. Você tem muita pesquisa nisso aí na nanotecnologia. É muito pesquisado pra ser usado. Tanto que hoje a gente já tem uma meio que nanotecnologia. Os satélites hoje que a gente lança são satélites bem pequenos. A gente chama de CubeSat ou NanoSat. Que tamanho tem? Cara, tem satélite dentro do tamanho de uma caixa de sapato. E antigamente é a mesma coisa que teria que ter... Tem que lançar um negócio gigante. Toneladas, entendeu? Caramba. E hoje não. Por quê? Você tem... Qual que é o tamanho da câmera que você tem hoje? É. Você põe uma câmera ali de altíssima resolução. Eu falo, pessoal, tem uma empresa chamada Planet Labs, que até que o Brasil compra as imagens, todo dia, 10h30 da manhã, passam centenas de satélites dele, dezenas talvez, em cima da Amazônia, fazendo foto de altíssima resolução, resolução de centímetros. O satélite é tomando uma caixa de sapato, cara. Porque ele precisa do quê? Ele precisa de uma anteninha para transmitir. Isso aí é coisa pequena. A câmera hoje, a câmera que você tem no celular, você põe aquilo ali no satélite, aí põe um painelzinho solar que não precisa ser muito grande e pronto, manda. Então, esse lance de CubeSat, Nanosat, tem satélites gigantescos? Tem. Satélites militares e tal, que aí vai com um monte de coisa. Isso aí são satélites de toneladas. Mas a grande maioria de satélites hoje que é lançado são satélites pequenos. O próprio Starlink é um satélite que pesa 200 quilos. Então, 200 quilos não é tão grande, entendeu? E tem satélites até menores, mas tem muito menores. E lançam muitos. Então, o foguete, quando ele lança, o Starlink, cada vez que o foguete vai, ele lança 60 de uma vez. Então, 60 penduradinhos ali. Ah, então, por isso que ele está lançando... E a gente já lançou 100, já lançou 105 satélites de uma vez. Por quê? São satélites pequenos. Mas eles fazem o que a gente precisa. Quer fazer imagem? Faz. Comunicação? Você não precisa de um satélite grande para isso. Eu tive, sei lá, uns 5 ou 6 anos atrás, lá em Alcântara. Ah, você foi em Alcântara? Fui, fui visitar lá. E a gente não lança nada lá? Ou já lançou? Cara, a gente lança pequenos foguetinhos, que a gente chama de foguete-sonda. Ele não chega nem... É voo suborbital, alguns nem chegam aí para o espaço. O espaço é 100 quilômetros de altura. Então, a gente lança o foguete, ele leva alguma carga, alguma coisa ali. Depois, aquilo ali cai de paraquedas. É isso que a gente lança hoje. O Brasil lança esses foguetes. Aí tem veículos-sonda, que a gente chama VS-30, VS-40. São os veículos que o Brasil tem lançadores. Entendeu? Agora, a gente não tem um programa, assim, muito bem definido ainda para tentar. O que o pessoal faz com a Alcântara é que a gente vai alugar a Alcântara para lançarem foguetes daqui para a gente. De outros países. Ele está em uma posição boa? Cara, a posição de Alcântara é muito boa, porque é muito perto do Equador. Isso é bom para satélite geoestacionário. Geoestacionário que... Lembra das órbitas lá? Então, a gente tem a órbita baixa, que é 500 quilômetros. Tem uma órbita geoestacionária, que é 36 mil quilômetros. Se você coloca algo a 36 mil quilômetros, ele fica parado com relação à Terra. Então, ele fica parado em cima de um ponto da Terra. Para isso, Alcântara é muito bom. Porque você... A gente estava falando de combustível, né? Que é o caro. Para você lançar de Alcântara, como Alcântara está muito perto da linha do Equador, você aproveita a velocidade de rotação da Terra ali. Então, a quantidade de combustível pode ser um pouco menor. E aí você consegue lançar mais satélite, até economia. Tem uma economia. O pessoal faz a conta aí e chega a 15, 20% de economia. Mas para esse lançamento específico aí, para os outros, não tem tanta diferença, não. Então, para esses de CubeSat aí, que vão para a órbita baixa, não teria tanta vantagem. Teria vantagem para a gente, né? Porque a gente ia ganhar uma grana com Alcântara, né? O pessoal vindo lançar aí, ia pagar uma grana, o Brasil ia acabar ganhando uma grana com isso, né? Mas o problema é que a Alcântara está lá, né? Você esteve lá, você viu, né? Está abandonado. Está abandonado, é isso aí. Está abandonado, é isso aí. Até a parte de visita, tudo meio sujo, tudo meio... Então, é até complicado. Aí o pessoal está aí tentando, né? Fizeram o tal do acordo lá de salvaguardas, que é você garantir para os Estados Unidos que você não vai abrir o foguete e copiar as peças deles todas. Assinou o Brasil, assinou o Estados Unidos, assinou. Mas está aí, pessoal. Está parado nisso aí. Não quer dizer que amanhã nós vamos lançar, não. Para lançar, é o que você falou, cara. Tem que ter infra... Como você vai chegar com um foguete? O Falcon 9 tem 70 metros de comprimento. Ele não é um foguetinho, é 70 metros, cara. Chegar de navio... Chegar de navio nem tem onde parar ali. Ou você chega em São Luís. Aí você vai ter que transportar ele de quê? De caminhão para lá. Como você vai entrar com um caminhão lá? Em Alcântara? Não chega. Então tem ideia de construir um porto em Alcântara. Mas aí começa, né, cara? Para construir um porto vai ter que ser uma empresa, tal, que não sei o quê, que Paraná... E já viu o rolo. Concessão. É um rolo, é aquele negócio que você estava falando, né, cara? No Brasil, o cara vem... No Brasil, tudo é demorado. O cara vem e... Por isso que eu tenho... Não, é que nem o nosso famoso trem da Copa, que ia ter um trem ligando, trem bala ligando São Paulo a Rio de Janeiro. Ah, isso aí a gente ouve há quanto, né? Quantos anos que a gente ouve? 2014. É, 2014. Nossa, velho. É, é isso aí. Então, tanto que eu até brinco lá no meu canal, eu falo, eu tenho um bordão que é o Esquece Alcântara. É mesmo? É, a galera pergunta, ah, e Alcântara, não sei o quê. Eu falo, cara, esquece, cara. Esquece por enquanto. Não perca o seu tempo com isso, não, porque... Não perca o seu tempo com isso, não perca o seu tempo com isso, não perca o seu tempo.